Fala família, Luiz Zuclo na área e o tema de hoje é muito bacana para você que acredita que o adestramento pode mudar a personalidade do seu cachorro. Será mesmo que o adestramento tem essa capacidade de alterar o humor, a felicidade ou até mesmo o carisma do seu cachorro? Cuidado pessoal, a ideia do adestramento não é nem um pouco essa. Você tem que pensar que o adestramento vai servir para deixar o seu cachorro mais equilibrado e mais educado, juntando o seu lifestyle com o dele. Lembrando sim pessoal, que um bom adestramento, uma boa educação para os nossos cães é feito à base de disciplina, exercício e afeto. De maneira muito bem equilibrada, muito bem harmônica entre você e o seu cachorro. E tudo que fuja disso, cães que vão ter muita disciplina e pouco afeto ou até mesmo muito exercício e pouca disciplina, aí sim você vai ter casos de cães que vão mudar um pouco o seu comportamento. Mas se você seguir todas as dicas que eu passo aqui no canal, de maneira correta, utilizando muita repetição, paciência e atitude, você não vai ter mudança nenhuma nessas características básicas do seu cachorro. Então é muito comum a gente encontrar hoje em dia, cães que realmente apresentam essa mudança de temperamento. Cães que são muito robotizados ou até mesmo aqueles cães que são muito manhosos. E isso tudo está muito conectado ao lifestyle que o dono condicionou aquele cachorro ou até mesmo o tipo de treino que ele recebeu durante toda a sua vida. Então, muito cuidado na hora de realmente adestrar o seu cachorro. Imagine bem um caso, um cachorro extremamente feliz, que tem até uma certa ansiedade dentro dele, que tem o hábito de destruir a sua casa. Dependendo do tipo de treino, se o treino for muito rígido, puxando muito para o lado de disciplina extrema, esse cachorro pode até perder a felicidade. Esse cachorro pode até parar de destruir a casa, mas ele vai perder muito dessa essência da sua felicidade. Se você for um cachorro muito mais robotizado, muito mais sério. No outro lado, pensando em um treinamento muito positivo, à base de petiscos em excesso e tudo mais, você vai ter um cachorro que pode até parar de destruir a casa também. Mas que ele pode se transformar em um cachorro extremamente manhoso e pidão. Ou seja, o treinamento pode sim alterar a personalidade desse cachorro. Um outro caso, de um cachorro extremamente inseguro, medroso, que não gosta de encontrar com outras pessoas, outros cães, se esconde o tempo inteiro. Nesse caso, o adestramento pode interferir positivamente no tipo de comportamento desse cachorro. Se você trabalhar com uma forma bem equilibrada, harmônica, usando os princípios da repetição, paciência, atitude, com bastante exercício, disciplina e afeto de maneiras bem equilibradas, esse cachorro vai se transformar, sim, num cão muito mais seguro. Pode ter certeza. Então é muito importante que vocês entendam que educação é muito diferente de personalidade. O que a gente tem que mudar aqui são os maus hábitos dos nossos cães, deixando eles cada vez mais educados. E não é a sua essência, a sua personalidade. Lembrando sempre que os nossos cães se movem muito por energia. E eles vão seguir muito o nosso lifestyle, a nossa energia. Se você é uma pessoa extremamente feliz, seu cachorro vai ser feliz. Se você tem uma personalidade um pouco mais calma, ele vai tender a ser mais calmo também. Mas que o adestramento vai servir só pra te ajudar. Então pode ficar tranquilo, pega as dicas que eu passo aqui no canal e põe todas elas em prática, os comandos básicos, os comandos mais avançados, os limites, tudo isso daí vai valer muito a pena pra você ter uma convivência muito melhor com o seu cachorro, com muito mais harmonia, muito mais equilíbrio dentro da sua família. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu passo aqui. E também avalia esse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Vai ajudar bastante pro crescimento do canal. E não deixe de acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram. Eu sempre gosto de postar bastante dica por lá também. E é isso aí. Até o próximo vídeo do canal, pessoal. Tchau, tchau.